Os físicos costumam ser reducionistas. Uma prova disso é a busca pela teoria de tudo, que descreveria a realidade com base em seus componentes mais fundamentais. Esta ideia implica em encarar as leis da física atualmente conhecidas como descrições provisórias, no aguardo de uma descrição ainda mais detalhada e ainda desconhecida. Uma mesa é, na verdade, uma coleção de átomos. Átomos, um aglomerado de prótons e nêutrons. Cada um deles é realmente um trio de quarks, e os quarks, por sua vez, presume-se que sejam compostos de algo ainda mais fundamental. Os reducionistas sempre acreditaram que, quando analisamos a realidade da escala microscópica para a macroscópica, ela se torna truncada, e eles devem trabalhar seu caminho para baixo para recuperar a verdade. Mas os físicos agora sabem que a gravidade destrói esse esquema, moldando o universo em escalas grandes e pequenas. O físico Richard Feynman afirmava ser estranho como é possível existir várias maneiras válidas de descrever tantos fenômenos físicos. Mas um fato ainda mais estranho é que, quando há descrições concorrentes, uma frequentemente acaba sendo mais verdadeira do que as outras, porque se estende a uma descrição mais profunda ou geral da realidade. Das três maneiras de descrever o movimento dos objetos, lei da gravitação universal, relatividade geral e princípio da menor ação, a abordagem que se mostra mais verdadeira é a que está em desvantagem, o princípio da menor ação. Na realidade cotidiana, é estranho imaginar que os objetos se movam, escolhendo o caminho mais fácil. Como uma pedra em queda sabe qual a trajetória a seguir antes de começar. Mas um século atrás, quando os físicos começaram a fazer observações experimentais sobre o estranho comportamento das partículas elementares, apenas a interpretação do movimento de menor ação se mostrou conceitualmente compatível. Toda uma nova linguagem matemática, a mecânica quântica, teve que ser desenvolvida para descrever a capacidade probabilística das partículas, de explorar todas as possibilidades e seguir o caminho mais fácil com mais frequência. Das várias leis clássicas do movimento, todas viáveis, todas úteis, apenas o princípio da menor ação também se estende ao mundo quântico. Acontece repetidamente que, quando há muitas descrições possíveis de uma situação física, todas fazendo previsões equivalentes, mas todas totalmente diferentes na premissa, uma se tornará preferível, porque se estende a uma realidade mais abrangente, parecendo ser responsável por mais do universo de uma vez. E essa nova descrição pode ter várias formulações, e uma dessas alternativas pode se aplicar ainda mais amplamente. Essa teia de leis cria armadilhas para os físicos. Suponha que você seja um pesquisador que busca compreender o universo mais profundamente. Você pode ficar preso ao usar uma descrição sem saída, agarrar-se a um princípio que parece correto, mas é apenas um dos disfarces da natureza. Foi por essa razão que Paul Dirac, um pioneiro britânico da teoria quântica, enfatizou a importância de reformular as teorias existentes. É encontrando novas maneiras de descrever fenômenos conhecidos que você pode escapar da armadilha da crença provisória ou limitada. Hoje, vários quebra-cabeças e paradoxos apontam para a necessidade de reformular as teorias da física moderna em uma nova linguagem matemática. A teoria geral da relatividade de Einstein tece lindamente o espaço e o tempo em um tecido quadridimensional conhecido como espaço-tempo e equipara à gravidade as urdiduras desse tecido. Mas a teoria de Einstein e o conceito de espaço-tempo quebram dentro dos buracos negros e no momento do Big Bang. Alguns pesquisadores estão tentando afastar a física do espaço-tempo para preparar o caminho para uma teoria mais profunda. Atualmente, para prever como as partículas se transformam e se espalham quando colidem no espaço-tempo, os físicos usam um complicado esquema diagramático inventado por Richard Feynman. Os chamados diagramas de Feynman indicam as probabilidades ou amplitudes de espalhamento de diferentes resultados de colisão de partículas. Em 2013, Nima Arkani Hamed e Josarlav Trinka descobriram uma reformulação das amplitudes de espalhamento que não faz referência nem ao espaço nem ao tempo. Eles descobriram que as amplitudes de certas colisões de partículas são codificadas no volume de um objeto geométrico semelhante a uma joia, que eles apelidaram de amplituedro. Desde então, dezenas de outros pesquisadores têm explorado essa nova formulação geométrica de amplitudes de espalhamento de partículas. Estejam esses pesquisadores no caminho certo ou não, a teia de explicações da realidade existe. Considere a relatividade geral. Os físicos sabem que a teoria de Einstein está incompleta. No entanto, é um artifício espetacular com uma estrutura matemática esticada e enxuta. Acontece que, se você deseja descobrir uma maneira mais profunda de explicar o universo, não pode pegar as equações da descrição existente e deformá-las sutilmente. Em vez disso, você deve dar um salto para uma estrutura matemática totalmente diferente e igualmente perfeita. Parece inconcebível que essa intrincada teia de descrições matemáticas perfeitas seja aleatória ou acidental. Este mistério deve ter uma explicação. Mas como seria essa explicação? Uma concepção comum da física é que suas leis são como uma máquina que os humanos estão construindo para prever o que acontecerá no futuro. A teoria de tudo é como uma máquina de previsão definitiva, uma única equação da qual tudo se segue. Mas essa perspectiva ignora a existência de muitas máquinas diferentes, construídas de todas as maneiras engenhosas que nos fornecem previsões equivalentes. Para Arkhan e Hamed, a diversidade das leis sugere uma concepção diferente do que é a física. Não estamos construindo uma máquina que calcula respostas, diz ele. Em vez disso, estamos descobrindo perguntas. As leis de mudança de forma da natureza parecem ser a resposta a uma pergunta matemática desconhecida. É por isso que Arkhan e Hamed e seus colegas consideram seus estudos do amplituedro tão promissores. Calcular o volume do amplituedro é uma questão em geometria, uma questão que os matemáticos poderiam ter ponderado se tivessem descoberto o objeto primeiro. De alguma forma, a resposta à questão do volume do amplituedro descreve o comportamento das partículas. E essa resposta, por sua vez, pode ser reescrita em termos de espaço e tempo. Arkhan e Hamed agora vê o objetivo final da física como descobrir a questão matemática da qual todas as respostas fluem. A ascensão ao décimo nível do céu intelectual seria se encontrarmos a pergunta para a qual o universo é a resposta. E a natureza dessa pergunta por si só explica por que foi possível descrevê-la de tantas maneiras diferentes. É como se a física tivesse sido virada do avesso. Agora parece que as respostas já nos cercam. É a pergunta que não conhecemos. Durma com esta interrogação na mente. Eu confesso que não consegui quando escrevi o texto. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma